A FEM DE VOLTAR E quero te ajudar Desse jeito não vai dar Não vai, não vai Não tem jeito de ficar Ficar, ficar satisfeito Numa legal Se você não te ajudar Agora A FEM DE VOLTAR 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 Quero ser legal Não quero ser mal Seria bem melhor Melhor, melhor Se você ficar satisfeito A FEM DE VOLTAR 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 Apagar, apagar, apagar Estou vivendo devagar, apagar, apagar Vamos embora O que lamento é não viver você aqui e agora Afim de voltar 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 Estou afim de voltar Afim de voltar